São Paulo muito valor, eu fiquei analisando Chegou na semifinal e todos tão observando Mas jogando com o Corinthians, todos eles ficam broxando É você que tá pensando que o Corinthians é campeão Ninguém não é empatível e não se engana E meu irmão, você está enganado São Paulo tem um timão, sabe muito bem jogar Num pênalti ele ganhou e deixou Palmeira pra lá Vai se abrochar com o Corinthians porque não sabe ganhar Não queira se enganar, você já está ferrado Eu não sou corinqueano, mas hoje o meu convidado Voltou sempre no Corinthians depois de ser derrubado Corinqueano danado, joga certo e é valente São Paulo deu ato peço, já está meio na frente Ganhou demais de pessoa, mas não vai ganhar da gente O seu time tá doente, tá pensando que é melhor Já vem pensando no que tu quer fazer de São Paulo Você vai perder a taça e São Paulo é o que é mal São Paulo é o seu jogador, elegante e bem bacano Contou jogador e claro, já realiza o plano Mas não vai saber ganhar dos grandes corintianos Você entra pelo plano, hoje leva uma pisa Hoje eu sou um São Paulinho, o meu time realiza Embora no pôr o campo, também no que está Corinto é quem tem camisa, quem joga cima é legal A gente já sofre tanto, mas sofrer nunca faz mal Que ele chegou na sede, mas não chega na final Não, São Paulo já tá na final, você está enganado Ele tá só esperando, hoje o jogo combinado Quem passa hoje no santo, o São Paulo tá lascado Você é quem tá errado, entenda aí meu irmão Ele não chega no fim, arruma em confusão Porque só fica na final quem sai com o troféu na mão Não, é a final meu irmão, a final é pra quem jogar Sem de final é pra quem hoje, nós não podemos chegar lá Seu Corinta ganhando, perde ou vai Corinta sabe jogar, o Corinta é valente O campeão mundial que deixa a gente contente Não é um time de pambi que vem pra ganhar da gente